Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piranha Caô, caô, caô Tô até de marona, né? Pra todos os amigos que não sentem saudade da tua ex Pra todas as mulheres que não sentem saudade do teu ex Pega a visão e manda assim, ó Você já virou passado, essa aqui eu fiz pra tu Quero que minha ex A CIDADE NO BRASIL